Olá, família vovô! Como estão meus caras e minhas caras? Bem, hoje nós vamos explorar os deliciosos e saudáveis frutos do mar, especialmente durante o verão. Vamos descobrir como desfrutar dessas iguarias marítimas com segurança e todo cuidado. Os frutos do mar são deliciosos e muito saudáveis, mas durante o verão, principalmente, os cuidados são redobrados para consumi-los. Esses alimentos são muito recomendados, pois possuem uma dose de caloria baixa, são leves e com baixa gordura. Eles são ótimas fontes de vitaminas do complexo B e de minerais, além de ricos em proteínas, com destaque para o camarão, a lagosta e o siri. Só para vocês terem uma ideia, mais de 2 a 5% da população brasileira apresenta alergia ao consumo desses alimentos. Os mesmos antígenos, ou seja, são as substâncias estranhas ao organismo, encontrados em camarões, lulas e mexilhões, também estão presentes nos ácaros. Só para vocês terem uma ideia. Logo, quem tem reações alérgicas à poeira está mais predisposta a ter alergia a esses alimentos. Você sabia? Porém, este consumo exige apenas que sejam verificados antes de comprá-los ou comê-los, já que um cheiro estranho ou aparência incomum pode ser um problema. Os camarões, mexilhões, mariscos, lagostas, polvos, deterioram-se fácil, mas muito fácil mesmo. Para o consumo, sem riscos para a saúde, eles podem ser congelados ou mantidos vivos até que estejam prontos para serem cozidos. As ostras é um bom exemplo disso, como um alimento que pode e deve ser servido cru. Atente-se aos mexilhões e ostras, pois, quando fechados, é a forma correta para realizar a compra deles. Porque, caso estejam abertas, eles estão mortos e podem estar estragados, impróprio para o consumo. Com os camarões, normalmente eles são conservados no congelador. Os ciris e caranguejos são normalmente cozidos com a casca e sua carne pode ser extraída e congelada. Esses alimentos devem estar sempre refrigerados a temperaturas inferiores ou menores que 5 graus centígrados. Além de serem conservados para o consumo de forma apropriada, também conservam os nutrientes deles, como ferro, magnésio, zinco, potássio e outros sais minerais. Algumas dicas especiais são que o peixe deve ter um leve cheiro de mar. Consuma rapidamente os alimentos preparados e atenção com a higiene, principalmente, de quem os manuseia. Os principais sintomas causados por frutos do mar contaminados são dor de cabeça, diarreia, náusea, vômito, perda de sensibilidade na ponta dos dedos e da língua. Em casos mais graves, pode ocorrer até uma parada respiratória. Vamos ver os prós e contras, agora na sequência, de alguns frutos do mar que separamos para vocês. O camarão. Quais são os seus benefícios? Rico em proteínas, cálcio, iodo, zinco e vitaminas do complexo B. Quais são as suas contraindicações? Teor elevado de colesterol. Mas é possível consumi-lo dentro de uma dieta equilibrada, sem riscos para a saúde cardiovascular. Apresenta purina, composto transformado em ácido úrico no organismo. Por isso, o consumo por quem já sofre com o excesso dessa substância no corpo, deve ser controlado. Tem um antígeno na formação do tecido, que pode disparar reação alérgica em algumas pessoas. O seguinte será o polvo. E os seus benefícios são fonte de ômega 3, que auxilia no aumento do colesterol bom, que é o HDL. Cálcio, fósforo, potássio e selênio. Antioxidantes que podem prevenir o câncer e o envelhecimento precoce. Contém vitaminas A, C e do complexo B. As contraindicações do polvo, ele é rico em colesterol. Aí você tem a lula. Os benefícios é uma fonte de proteína importante para a construção de músculos. Produção de hormônios e enzimas. Possui cálcio, vitamina B12, zinco e vitamina C. E as suas contraindicações contém um antígeno que pode gerar reação alérgica em algumas pessoas. O marisco. Os seus benefícios é que tem um valor proteico e vitaminas B1, B2 e B6. Além disso, ferro, potássio e zinco. Relativamente pobre em gordura, o que o torna pouco calórico. As contraindicações, por se alimentarem principalmente de resíduos, os mariscos podem acumular toxinas ou metais pesados, que se ingerindo em grandes quantidades, comprometem a nossa saúde. E o siri? Os seus benefícios é porque eles são ricos em proteínas e ótima fonte de vitaminas A, B e C. Além disso, também o zinco, sais minerais e cálcio. O consumo recomendado para idosos na prevenção de doenças nos ossos e nas articulações. As contraindicações do siri? Não tem. E a ostra? A ostra, veja só, olha que interessante os seus benefícios. Ela é rica em zinco e ômega 3, fonte de proteína, baixo valor calórico, previne doenças cardiovasculares. As contraindicações também não tem. Os mexilhões? São fontes de proteínas, tais como vitaminas também, ferro, iodo, magnésio e ômega 3. Ajuda a combater a fadiga. O seu alto teor de potássio auxilia no controle da hipertensão e da retenção de líquidos. Contém glucosaminas, anti-inflamatório que ajuda na prevenção e combate de inflamações articulares. As suas contraindicações podem, sim, causar alergia. Agora, é só se preparar e se atentar quanto da compra e do consumo dos frutos do mar. Essa é a grande dica. Eles são muito gostosos, muito saborosos e super apetitosos. E, por principal, nos fazem muito bem. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.